A gente já falou aqui que ter plantas e flores em casa costuma deixar o lar ainda mais bonito, aconchegante. Mas com a rotina corrida dos dias de hoje, muita gente acaba optando por não ter. Afinal, nem sempre é fácil dedicar tempo e atenção aos cuidados que as plantas precisam. O que talvez você não saiba é que existem espécies que requerem baixa manutenção. Não significa sem manutenção, hein gente? E podem ser a solução perfeita para você que busca um toque de verde em casa. Hoje o paisagista Sidney Fernandes nos conta quais são essas plantas. Vamos lá ver. Boa tarde, Sidney. Seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Saudade de você, viu? Eu também. Sidney, conta pra gente. Eu já falei baixa manutenção porque tem gente que vai falar assim, ah, então não precisa fazer nada. Não é assim, né? O preguiçoso se dá bem com essas plantas. Dá bem? Então é quase isso. Mas não pode abrir mão de pelo menos o cuidado semestral ou anual. Então você tem alguma coisa que não seja decepcionante. Mas existem plantas, por exemplo, algumas orquídeas exigem muito cuidado. Como, por exemplo, essa daqui não. Essa é uma de terra. E você pode esquecer um pouco dela. Ela vai... Basta você uma vez por ano botar um pouquinho de adubo e você vai plantar ela na terra. E não no substrato de orquídea, que é madeira, que é chip de coco, como a gente chama, né? O musgo. Ela numa terra do seu jardim, você pega uma pasada, a planta, ela começa a dar esses brotos laterais e vai tomando o seu vaso ao longo de dois, três anos. E você pode até, conforme você vai aumentando o vaso, ela vai tomando todo aquele recipiente quase com um mínimo de adubo anual e quase sem nenhum tipo de manutenção, de corte, essas coisas. Que interessante. Porque é da família, elas são de substrato mínimo da floresta, então ela trabalha com o resto que cai no chão. Então é uma planta que não tem muito movimento, né? Ela fica fixa no extrato menor da floresta. E qual tipo que é essa? Essa daqui é o sapatinho, o papiofédilum. É uma planta da Ásia tropical, que veio pra cá, como em vários países existe, nas Américas, se deu muito bem aqui no Brasil. No interior de São Paulo, acho que não tem quem regula com a minha idade, que eu não vou contar aqui. Fico bem. Quem já não viu a sua avó, a sua tia, normalmente numa casa do interior, e nas cidades mais frias, elas se dão muito bem. Elas gostam do clima subtropical. Eu já vi ela plantada cheia, até em Campo do Jordão, que é um lugar bem desafiador, né? É, porque às vezes tem a geada e aí elas queimam, né? A gente fala que queima a planta. Então ela aguenta um espectro bom aqui no Brasil. Se adaptou super bem. E tem outras variedades de cores, né? Que foram criadas, inclusive, por criadores de orquídeas, né? E hoje tem bastante na internet, você encontra os catálogos, né? Agora, essa branquinha que é a clássica, você pode brincar pra aprender de cuidar de orquídea de solo, de terra, com ela. Eu recomendo. Comece com ela. Qual é essa que a gente tá aqui, que tá tão bonita? Eu trouxe uma que já foi sem buru de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? É uma azaleia, deve ser um híbrido da azaleia chinesa, talvez com a indiana, que tem esses pontinhos aqui. É isso que eu falei, ela tá tão bonita. É um indicador. E ela é uma variedade menorzinha, por isso que você pode começar com ela dentro de vasos desse tamanho. Ela vai se tornar um arbusto, às vezes passe de um metro, um metro e pouco. No jardim se faz aqueles guarda-chuvas grandes com elas, ela é muito boa pra poda. Ela já tá mostrando que, mesmo pequenininha, ela tem um caule já bastante largo, né? Pra proporção. E ela dá esses cachos muito bonitos, que aguentam o clima tropical e subtropical de São Paulo. E aguentam a poluição. E quase nada de adubação orgânica. Ela usa muito pouca matéria orgânica durante a sua vida. No início você precisa cuidar bem. E também ela aguenta o que nós mais temos hoje em dia, infelizmente, que é um longo período seco. As azaleias não gostam de excesso de água. Assim como os pafioferdino também, que não gostam de muita água. E como é que elas dão as flores nela? Tem época, tem época que ela fica... como que é? São plantas da região subtropical do globo, né? Ou de florestas temperadas. E são sazonais. Então, ela trabalha com o inverno, com a época mais fria, ou primavera no hemisfério norte. Mas pra nós ela pega entre o outono e a nossa primavera. E elas são anuais, elas só vão dar flor uma vez por ano. Então, elas começam um longo período de preparo nos botões. Agora, né? Desde o final de maio, junho, algumas variedades. E vai até o final de setembro em São Paulo. Pelo menos no sudeste a gente pode chamar assim. No sul também elas vão muito bem. Algumas cores que aguentam temperaturas menores se dão melhor no sul também. E você usa um substrato de matéria orgânica. Pode ser humus de minhoca. Ele pode ser ácido, não tem problema nenhum. Ela aguenta terra ácida, um pouco de terra preta. Ela gosta muito de areia, porque ela gosta que as raízes dela trabalham, como aqueles bonsais, né? Pra fora do solo. Então, um solo mineral pra ela vai muito bem, como a gente chama. Com argila, com bolinhas de argila no vaso. Ou areia também na mistura. Elas gostam muito. E quanto tempo eu tenho que fazer essa adubação nela? Trocar, por exemplo? Eu sempre recomendo a semestral. Depois que você poda, você espera um pouco. Depois que acabam as flores, é o tempo de poda das azaleias. De qualquer azaleia. É a única observação a ser feita. Acabou a floração, você pode fazer a poda, respeitando algumas regras, pode fazer a poda redonda, arrancar o que fica de baixo depois da flor e fazer essa higiene na planta, pra ela não pegar fungo, alguma coisa. E depois que você faz isso, espera pelo menos uns 60 dias e começa a fazer algumas adubações. Pode fazer uma adubação mineral, com pó calcário, levinho, bem pouquinho, só pra ela manter um pH estável, tá? E ter um pouquinho de cálcio, porque o cálcio é bom pra flores, né? E no ano seguinte, você joga um pouco de matéria orgânica antes do inverno. Durante o outono, eu costumo fazer assim. Pra você alimentar bem, pra aquela... Pra ela ter a produção de fósforo, pra ela ter a produção dos elementos químicos, só vai precisar pra poder dar uma florada espetacular. Ah, eu também recomendo a adubação foliar, quando ela começa a formar, um pouquinho antes de começar a formar os botões, existem adubos específicos. É uma longa discussão quem é a favor do químico ou não, acho que não é o caso de colocar aqui, mas pra quem quer praticidade, existem adubos químicos fosforados que você aplica nas folhas e você torna, ou consegue obter uma florada mais robusta. E a rega? Bom, elas não gostam, não gostam de encharcamento, não gostam de encharcamento e não gostam de encharcamento. Então, vamos pensar, num mês que não é quente, no máximo uma vez por semana, num mês que não é quente. Então, eu tô falando aí de abril até final de julho, tá? Nos meses mais quentes, a azaleia, às vezes, com esse calor que nós temos tendo anormal, essa anomalia, ela pode até murchar, até sofrer muito com isso. Talvez você possa chegar a três vezes por semana, mas é raro, duas vezes tá ótimo. Ela, duas vezes também, não encharcando, elas não gostam de encharcamento, água parada no pé, tá? Elas gostam de clima seco e uma leve umidade no ar, todas elas. Boa! Essa daqui que você já falou também, como é que é? Aqui são as nativas, eu fiz um... Coincidiu de que nós estamos com duas exóticas, né, da Ásia, sem querer. E quatro nativas, eu privilegiei as nativas, até parece um pouco de moda, mas o que tá acontecendo no mundo ambiental, então, já muitos paisadistas já estão trabalhando só com nativas, e eu sempre trabalhei porque é muito mais fácil. E a lógica da baixa manutenção, em qualquer jardinagem que você fizer, em qualquer lugar do mundo, são as plantas da sua região, porque elas já estão totalmente adaptadas, né? Acostumadas, aham. Então, o caso aqui, o filodendro ondulado, que é uma planta que pode crescer... Ele é da mesma família da costela de Adão, então, aquele tratamento que ela cresce tortuosa, cresce em anéis, você pode prender com esse... Eu trouxe para o pessoal entender em casa. Esse bambu, você pode... Quando ela começa a crescer, você vai amarrando, para ela formar uma queda de várias folhas para vários lados, fica muito tropical, muito bonito. Que bonito! Essa é a nossa campeoníssima maracá da serra, que tem duas cores, né? Ela começa com uma florada branca, depois vai mudando para lilás, até lilás escuro, tá? E ela vai orientando os polinizadores com essa cor. E ela vai mesmo, porque você vê umas que são mais lilás do que a outra, mais forte, né? Infelizmente, no transporte, as poucas flores brancas abertas caíram, né? Porque elas são umas mais antigas, né? Mas o botão já dá para ver aqui, ó. Ela é bem branca mesmo. É bem branquinha, que linda! E ela chama o nome científico dela de mutabilis, exatamente, que a maior característica dela é a mudança de cores. E ela vai orientando os polinizadores de qual flor que já está com muito pólen, né? Que está produzindo e já está saturada. E pela cor é que ela vai fazer essa orientação para os polinizadores. Mata Atlântica, muito em São Paulo, quase em todas as serras do estado de São Paulo você tem. É uma das rainhas da Mata Atlântica, né? E o solo dela é um solo que também, ela cresce na serra, então a água que passa aqui é em grande quantidade, mas é muito rápido, né? Então também não pode encharcar. Um solo de marrom para escuro, com bastante matéria orgânica. Uma rega moderada, você pode regar ela até uma vez por semana, mesmo nos meses quentes, ela aguenta bastante. Que demais, tem perguntinha de WhatsApp para você. Vamos lá. Perguntinhas, vamos ver aqui, perguntinha, olha lá. Plim! Vai aparecer. 3, 2, 1, foi. Ah, é coisa boa. Aí mandou a foto, ó, que demais. Roseli de São Paulo. Boa tarde, Ab e Chefe Léo. Boa tarde, Sueli. Gostaria de tirar uma dúvida. Por que ela está triplicando nas pontas? Muito obrigado pela pergunta. Aqui, mandou até a foto da planta dela. Muito obrigado, Sueli. E aí, Sueli? Olha, Roseli, pela foto, assim, é difícil dizer, mas existe uma espécie na Ásia. Se não me engano, ela é asiática, não sei se ela é americana ou asiática, de samambaia, que ela triplica por brotação. Ah, e não é ruim isso, é dela, né? Não, não é ruim, porque se ela tiver alguma marca nesse triplicar na ponta, se ela tiver alguma marca diferente de cor, alguma coisa, sim, poderia ser. Mas se todos os ramos estão triplicando, é da espécie. É uma característica da espécie. E vou te falar, Sidney, samambaia, eu não sei, mas tem dia que ela gosta de ficar ali e tem hora que você põe, põe, põe nada da samambaia. É, a samambaia, ela tem uma relação com... A maioria tem uma relação com os meses quentes, a maioria que nós usamos em casa, eu estou falando das que a gente conhece das floriculturas, tá? Elas têm uma relação com os meses mais úmidos e quentes. Quando você sai dessa época, por exemplo, vamos falar de uma que eu trouxe uma vez aqui, o ano passado, que é a renda portuguesa. Nessa época do ano, você vai ver as folhas dela ficarem cor de cobre, ela vai se livrar de uma parte das folhas para baixo do substrato e vai ficar só alguns brotos menores, novos, para ela poder se renovar. É uma questão até de entrada de luz. Então, quando as samambaias ficam estranhas, que não querem obedecer, geralmente elas estão soltando uma parte das folhas para poder iluminar os brotos que vêm de dentro, porque ela é de fundo de floresta também. Então, ela tem esse problema da iluminação. Então, ela mesma deixa alguns ramos secarem ou se abrem, parece que está morrendo, né? Sim. Que a nossa prática floricultural é que a gente quer que a planta fique sempre com o mesmo visual. Sempre linda, né? Então, na verdade, você teria que tirar ela daquele lugar que você está, spot, que todo mundo está vendo, colocar num lugar mais reservado para ela voltar, deixar ela com uma umidade mais leve, que ela, ou dar um pouquinho, algumas espécies permitem até, é até bom que você pode, para que a luz que a gente chama de por cima, né? Que a luz zenital faça brotar os brotos todos de uma vez, que é isso que se faz na floricultura, para que você tenha de novo aquela cabeleira bonita, né? Que ela cresce. Que legal. Mais perguntinha de WhatsApp. E a da Roseli está mostrando ali alguns hastes mais secas, justamente, acho que para isso. Muito legal, viu? Marcilene, de Rondópolis. Rondonópolis. Boa tarde, Abby e Léo. Olha as minhas samambás. Estão lindas. Estão lindas mesmo, viu? Já tem 10 anos. Sempre tiro as folhas velhas, mas eu tenho outras que sempre tem lagartas que comem as folhinhas novas. O que posso fazer? Obrigado pela pergunta, Marcilene. Nossa, e está bonita dela, viu? Bom, Marcilene, eu acho o seguinte, é difícil saber toda a história, sem saber toda a história, mas essas lagartas, elas fazem parte de, talvez, se for uma samambaia da região mesmo, ela pode fazer parte do próprio ciclo da planta. A lagarta, a borboleta faz a postura, a lagarta nasce e come aqueles brotinhos para cumprir o ciclo dela, e a planta se beneficia disso. Se ameaça a saúde da planta, não, é uma coisa acidental que aconteceu, é uma praga. Eu recomendo colocar para um lugar externo, que tem um pouquinho mais de iluminação, que a lagarta não vai gostar muito disso, tá? Se precisar, corta um pouco, tá? E faz a catação com a mão. Eu não recomendo, eu já falei aqui uma vez, eu não recomendo os produtos lagarticidas, porque pode fazer muito mal para as pessoas, para os animaizinhos, né? Para os pets em casa. Mas é limpar um pouquinho com uma tesoura, tá? Deixar num lugar bem ventilado, que tem até um pouquinho sol da manhã, isso pode reduzir bastante. E fazer a catação, né? Ou usa uma luva, ou pega com uma tesourinha mesmo e joga num potinho, joga para a natureza, que vai virar borboleta, e outras plantas vão precisar, né? Naquela polinização. E acho que não é ser exagerado, né? Estamos precisando mesmo, não é a hora de ficar saindo para a matança. Exatamente. Mais uma perguntinha para você de WhatsApp. Mais uma perguntinha, bombando, assim que a gente gosta, isso é bom demais. Vamos ver aqui, ó. Mais uma perguntinha do Lucas. Boa tarde, Ab e Chef Léo. Gostaria de saber qual é o adubo certo para desenvolver o meu mini cacto. Ó, mas tá bonitinho esse cacto aí, hein? Obrigado pela pergunta. E tem um cacto aqui também, é legal para a gente falar deles. É, eu até trouxe um cacto. Eu uso nos meus cactos, eu uso o adubo mineral. Cacto, ele não usa tanta matéria orgânica, apesar que os cactos brasileiros crescem nos nossos biomas e usam, às vezes, bastante matéria orgânica. Mas em excesso pode dar doença com facilidade, né? Então eu gosto de moer o carvão. O carvão de churrasco mesmo, pode moer o carvão. Comprar um pouco de adubo mineral, do tipo calcário, tá? Colocar mais ou menos uma colher de sopa por vaso, uma a duas vezes por ano, no máximo. Jogar um pouco desse, uns três ou quatro bloquinhos pequenos, tamanho de um dadinho de jogo de carvão moído, ajuda muito, o cacto gosta muito disso, tá? E usar, e borrifar adubo, como eu falei, adubo foliar, que o cacto absorve muito bem e muito rápido, né? Pela pele dele, vamos chamar assim, tá? Os adubos foliares específicos para cacto. Se quiser fabricar algum, aí a gente pode falar isso num outro programa. Existe uma maneira de você fabricar. Mas pode brincar, por exemplo, que eu vou dar mais um, além desses adubos que a gente pode fazer em casa, que eu acabei de falar, tirando o calcário, se você não quiser usar o calcário, você pode pegar a casca do ovo, bater no liquidificador, tirar aquela pele biológica, aquilo lá vai gerar fungo, então tira aquilo, é um pouco trabalhoso. Mas compensa. E põe uma colher de chá, de borra de café, depois que o café estiver passado, mistura com tudo isso, dá um senhor adubo para cá. Uau! Tem nitrogênio, tem tudo. Que demais! Sidney, você é muito bom. Obrigado. A gente adora, você de casa faz o seguinte, a gente sabe que tem mais perguntinhas, mas vai comentando também o que mais você gostaria, que eu achei legal essa coisa do cacto que você falou, para a gente já fazer na próxima. Eu trouxe esse que é brasileiro, ele chama Brasil Opuntia, e ele também dá uma frutinha que já é considerada uma punk, que é uma planta alimentícia não convencional. É um cacto que vai virar uma árvore. Eu trouxe esse jardim assim, ele é até meio simplesinho demais, mas o que eu quis dizer com isso? Todos eles crescem em qualquer terra, em qualquer terra, em qualquer jardim, em todo o território nacional, essas plantas que estão aqui vão para frente. E depois, com exceção dela que não cresce muito do que o substrato inferior, e a begônia que vai crescer no máximo um metro e meio, talvez, que é uma planta também lindíssima de se ter no jardim, você passa todos eles para o chão do seu jardim, você cria todos eles em vaso primeiro, e depois todos eles você reaproveita no jardim. E aqui já tem um pequeno jardim com extrato superior, extrato médio e extrato inferior. Que demais! Pegue essa dica e faça seu jardim, depois mostre para a gente. Sidney, seja sempre bem-vindo. Já esperamos a sua volta. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. Para a gente também, viu? Você de casa, aproveite para segui-lo, arroba Sid Carneiro Fernandes, está aparecendo para você aí, verde, verde e verde é isso, né? Jardim, arroba gmail.com, e o telefone é o 11-9671-91306. Aproveite para fazer pergunta para ele também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Obrigada, viu?